Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar trocando ali o retentor ali do cãibu de marcha, o eixo seletor de marcha, sem precisar desmontar a parte da embreagem e retirar o eixo, né? Bom, o que você vai precisar fazer? Simples aqui, ó, você vai precisar aqui somente de uma chave de fenda, alguma coisa, uma ponta ali que possa furar o retentor, você pode furar ele e puxar ele pra trás, né? Alguma coisa você pode bater nele também. Eu deixei ele bem pré-solto aí pro céu, porque eu tô sozinho, eu não vou conseguir filmar, mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer. Mas o seguinte é esse. Primeiramente você vai ter que te retirar, né? O eixo seletor aqui de marcha. Então, eu comprei esse retentor aqui, por ele é paralelo, ele começou a vazar, ele começou a vazar e esse vazamento é chato, né pessoal? O que dá, fica marcando o território, toda hora embaixo, você deixa a moto, fica marcando o território. Então, resolvi botar o da moto mesmo, que tava original. Ele é bem mais rígido. Pode ver que ele é oco, ó. A gente prende o óleo aqui e vamos tá colocando ele aqui de volta. O que você vai precisar fazer? Vou tentar filmar pra vocês, mostrar aqui. É, eu já furei ele, pessoal, você vai furar ali no meio, ó. Alguma coisa pontuda, ó. Porque furando ele, aí você, ó, furando, você pode ver que ele vai vindo, ó. Ó, ó, já saiu, ó. Já tá solto. Pronto. Aí, ele tá aqui em mão, ó, como eu falei pra vocês. Eu furei ele, né? Deixa eu colocar. Aí, eu vou tá colocando o outro, né? Deixa eu limpar aqui, aí você vai fazer a limpeza. Você vai fazer a limpeza ali pra tá colocando o outro retentor. Eu vou pausar aqui, pessoal, porque eu tô sozinho, não vai ter como limpar aqui. Eu vou ter que enfiar alguma coisa aqui dentro pra poder limpar, deixa eu ver. Eu vou limpar, vou pausar, depois eu volto com vocês aí, instalando ele novamente na moto. Posso seguir. Tudo, pessoal, voltando aqui, depois que eu já fiz a efetua limpeza, ó, tá limpinho, olha só. Você tem que limpar bem limpado. Você coloca um pano ali com a chave de fenda mesmo. Ô, meu Deus, eu sempre quando vou gravar vídeo, o cachorro começa a latir. Mas ignora isso aí, pessoal. Bom, só segue a dica. Olha só, aí você vai deixar ele limpinho ali, ó, pra tá instalando. Mesma coisa aqui também, ó, não pode tá nem um cisco de areia. Porque, sabe, se tiver algum cisco aqui, ele vai, é, vai vazar. Bom, agora o que a gente vai precisar instalar? Quando tiver bem limpinho, faça. Você vai colocar ele de volta aqui, ó. Ó, deixa eu tentar, deixa eu volcar. Vou colocar de volta, ó, ó. Pronto aqui. Deixa aqui, pessoal, você não precisa bater nele, não. Ó, ó. Pronto, viu? Instalado aí o retentor. Viu, pessoal? Simples e fácil. Primeiramente, você vai ter que fazer esse, vai deitar a sua moto aqui, porque senão você vai vazar, olha. Se você não deitar a moto do jeito que tá de gerar de pé, do jeito que não tá aqui, ela vai vazar, olha. Aí, esse jeito aí que você pode trocar o, sem precisar lá desamontar a parte da embreagem, tirar o eixo. Beleza, pessoal? Isso aqui foi a dica. Se você gostou aí, dê seu like aí. Se inscreve no canal aí, pra fazer o canal crescer aí. Eu tô passando dicas dessas aí. E, entre outras aí, de mecânica de moto. Então, eu vou nessa. Até a próxima! Tchau!